Então vamos lá, estéreo ou não? Bem, aqui é o seguinte, pelas informações que estão aqui na carcaça do, um adesivo colado aqui atrás do player na carcaça dele, no corpo e ainda está no manual, são os mesmos dizeres, eu coloquei esse falante em um canal, lado esquerdo e esse aqui, lado direito, vou enviar um pink noise via bluetooth e transitar com a função de balanço ali, beleza? Então está aqui, estamos dois, lado direito e lado esquerdo. Então sim, é estéreo, beleza? Vamos dar continuidade aí. O objetivo desse teste é saber qual é a tensão de saída de cada canal aqui, tá? Roxa e cinza lado esquerdo, branco e verde lado, opa, roxa e cinza lado direito dos canais, branco e verde lado esquerdo dos canais. Esse play, ele divide frente e trás, só não tem um botão de função para fazer esses ajustes, né? Dar mais intensidade na frente, dar mais intensidade atrás, não tem, mas ele é dividido. O sinal enviado é 100 Hz, ok? Vou começar monitorando esse aqui. 3.58, 3.58, 3.53 e... 3.53, então existe sim uma diferença, mas é mínima. Como eu estou fazendo, estou detalhando cada parte desse player, eu resolvi publicar esse vídeo aí para deixar com mais informação referente a esse player, ok? Vamos continuar e dar de aí. 3, 2, 1, fire!